Se você nasceu lá pelos anos de 2001, você com certeza se lembra da primeira série de youtubers que você já assistiu na sua vida. Eu estou falando, é claro, de iCarly. E não sei se vocês sabem, mas a pessoa responsável por fazer essa obra de arte é o famoso Dan Schneider. O mesmo criador de Can I Care, All That, Zoe 101 e mais alguns outros programas de TV muito famosos. Mas e se eu te dissesse que todas essas séries e mais algumas estão todas interligadas no mesmo universo? Agora pronto. Nunca parou pra pensar nisso? Então ó, continua comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu quero apresentar pra vocês uma teoria que simplesmente vai fazer você pirar o cabeção. Então mano, já se prepara que o bagulho vai ficar louco, é sério. Mas antes, é claro, só inscrito que é sabido de verdade, já deixa o ultra mega like logo no começo do vídeo, hein? E claro, se você é novo aqui, você não pode deixar de se inscrever no canal, meu amigo. Que isso? Você não pode sair daqui, ver o vídeo e não se inscrever. Aí você tá fazendo maldade comigo, não pode. Então ó, já se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. Sabe por quê? Porque esse canal aqui é o mais top dele no YouTube. Ha! Bom, mas então chega de enrolação e vamos lá! Bom, primeiramente, o objetivo desse vídeo não é dizer que todos eles estão interligados de uma certa forma no mesmo universo. Porque pra eu falar a verdade, eles não estão. A teoria realmente é muito boa e faz muito sentido. O problema dela é que as conexões entre as séries não são muito bem especificadas. Existem outras pontas soltas ali, uns paradoxos ali, então... Mas mesmo assim, a teoria é muito boa, vale a pena você assistir. Eu garanto. Mas então vamos nessa! ZOOM! Essa teoria envolve os seguintes programas. All That, Ken and Kel, O Show da Amanda, Drake Josh, Zoe 101, iCarly, Brilhante Vitória, Sandy Cat, Henry Danger e Game Shakers. All That existe como um programa de TV dentro do Schneider-verso. Nós sabemos disso porque Ken and Kel também existe como um programa de TV dentro desse universo. Como visto no crossover Festa com Brilhante Vitória. Durante a festa na casa do Kenan Thompson, a turma do iCarly e a Tori acabam se encontrando com ele. E no meio dessa conversa, a Karly pergunta... Aí, Kenan, eu sei que nos conhecemos agora, mas será que podia nos ajudar com um problema? E Kenan responde... Eu sabia, eu tô falando, mas cedo ou mais tarde acontece. Porque todo mundo quer dinheiro emprestado meu. Vocês aí, Andy Samberg, metade do elenco original de All That. E então a Tori fala... Ai, eu adorava esse programa. Confirmando que sim, All That realmente existe como um programa de TV dentro do Schneider-verso. E também, nesse mesmo episódio, nos é confirmado que Ken and Kel também é um programa de TV dentro desse universo. Porque Kenan é uma celebridade um episódio todo. E ele é referido como Kenan Thompson, o ator. E não como Kenan Rockmore, que era o nome do personagem em Ken and Kel. Beleza, isso conecta esses quatro programas de uma certa forma. Exceto pelo show da Amanda, que infelizmente não foi encontrado ao certo uma forma de conectar esse programa aos outros programas. Mas a única coisa que eu posso falar é que a Lagossa Dançarina, que apareceu no show da Amanda, apareceu também no episódio 1º de Abril, em Brilhante Vitória. E a única conexão que eu consegui achar foi essa. Se você consegue achar outra maneira de conectar esse programa à teoria, deixa aí nos comentários, valeu? Mas agora vamos para os próximos, que também fazem parte desse universo. E então agora vamos para Drake e Josh. Esse é um pouquinho mais complicado de se entender. Esse show é confirmado ser um programa de TV dentro do Schneiderverse. Existe um episódio de iCarly chamado As Pegadinhas, onde a Carly está assistindo Drake e Josh. Mais especificamente o episódio A Vingança de Megan. Que é aquele episódio em que o Josh vai tirar uma foto do hamster da Megan. E o hamster acaba morrendo. Mas daí no final nós descobrimos que na verdade ele não morreu. Ele só desmaiou de susto devido ao flash da câmera. E aliás, você não matou o Harvey. O flash só assustou ele. Agora escuta em meio o que a menina diz no programa que a Carly está assistindo. E aliás, você não matou o Harvey. O flash da câmera assustou ele. E também, em um outro momento desse mesmo episódio de iCarly. Spencer está assistindo outro episódio de Drake e Josh chamado A Tempestade. Onde Steve Doido, que foi outro personagem que o ator que interpreta o Spencer fez. Está assistindo Dora Aventureira. Anda Dora! É você que tem uma água! Não pergunte isso pra mim! Agora olhem no episódio de iCarly. Vai Dora! É você que tem o mapa na mão! Vai! E isso nos confirma que Drake e Josh é um programa de TV dentro do Schneiderverse. Mas isso é um pouco estranho. Porque é como se Drake e Josh fosse um programa de TV, mas também fosse parte desse universo. Que loucura! Porque Craig e Eric e Gavin aparecem no episódio de iCarly chamado A Guerra de Fãs. Sugerindo que eles são assim mesmo como seus personagens e Drake e Josh quando eles não estão atuando. Vamos dizer assim. Ou Drake e Josh é um programa de TV, mas também é uma parte desse universo. Entendeu? Ele é meio que os dois. Ximari, você tem que perguntar doido. Mas o que sugere que esses personagens não são apenas parecidos com seus personagens, mas sim são parte desse universo, é a Helen, que também é outra personagem de Drake e Josh. Ela foi migrada para Brilhante Vitória como a mesma pessoa. Só que agora ela é diretora de Hollywood Arts. Isso sem contar que ela menciona que quando ela era mais nova, ela fez um programa de TV chamado Bons Tempos, né? Happy Times. O mesmo programa de TV que ela mostrou ao Drake e o Josh. Onde ela tem aquele famoso bordão, isso não é tarefa minha. Hey Georgia, pegue algumas toalhas de papel e me ajude a limpar essa sujeira. Isso não é tarefa minha. Esse, esse, esse aí era o meu bordão. Ai meu Deus do céu. Você era a garotinha que sempre dizia, não é o meu trabalho. E outra coisa que ela menciona também, é que recentemente ela foi gerente de um cinema. Confirmando que sim, Drake e Josh está no mesmo universo de toda essa enorme conexão de histórias. Só que isso também não explica como o Drake e Josh é um programa de TV. Bom, como eu disse, o objetivo desse vídeo não é dizer que eles estão conectados de uma forma correta, de uma forma certinha. Porque eles não estão. A teoria realmente é muito boa. Porém, ela não é interligada de uma forma certa. Elas tem vários furos, um paradoxo ali, um furinho ali. Então se você souber de uma forma melhor de interligar Drake e Josh a essa teoria, deixe aí nos comentários. Em seguida, o próximo programa seria Zoe 31. Esse se conecta originalmente com um easter egg da página do iCarly, no episódio Procurando Zoe. Que se você prestar atenção, um pouquinho antes do James ir conversar com a Zoe, ela está digitando um comentário na página do iCarly, cara. Olha que maneiro. E não foi a única vez que a página do iCarly apareceu lá, não. No episódio A Volta de Vince, no computador que está atrás do Michael e do Logan, nós podemos ver a página do iCarly também. É verdade. E uma coisa muito legal é que o bolo gordo já apareceu na Zoe 101. Mas tipo, ninguém disse que era bolo gordo. Ninguém se referiu àquilo como bolo gordo. Eles se referiram mais como um marshmallowzão, sabe? Uma coisa assim do episódio mesmo. Mas você só consegue identificar que é bolo gordo devido à sua aparência. Olha só. E existe dentro desse universo um programa de TV infantil chamado Zeebo. Sim, aquele mesmo dinossauro que apareceu no episódio 23 da primeira temporada de iCarly. Então, dá só uma olhada ao nome que o Chase quer colocar na zebra dele. Se eu acertar essa, eu vou ter um dia a minha própria zebra. Isso. Eu vou chamá-la de Zeebo. E outra coisa também é o toque da Zoe. Presta bem atenção, olha aí. Eu vou tentar. E outra maneira que Zoe 101 se conecta é através das personagens Stacy, que apareceu em iCarly e Sandy Cat como ela mesma, e a Coco, que apareceu em Sandy Cat. Confirmando que sim, Zoe 101 se encaixa muito bem na teoria. E em seguida, o próximo programa a ser conectado é iCarly. E bom, iCarly realmente é um programa de TV dentro desse universo. Porque existe um episódio em Game Shakers que os personagens entrevistam o próprio Nathan Chris. Se questionando ele quem o personagem Fred amava mais. Se era Sam ou se era a Carly. Sem contar também que nesse mesmo episódio, eles fizeram uma maratona desse mesmo seriado. Então sim, iCarly realmente é um programa de TV em que a maioria desses outros programas se conectam nele. Como por exemplo, a Sam ser tão fã de Drake e Josh, que ela tem uma foto do Drake colada no seu armário. Agora, o próximo programa a ser conectado seria Brilhante Vitória. Que também é basicamente conectado devido ao crossover Festa com Brilhante Vitória. Onde iCarly ainda é a maior conexão entre essas histórias desse universo. E Sandy Cat, que está basicamente ligado devido ao fato da Sam ser uma personagem de iCarly. E da Cat ser uma personagem de Brilhante Vitória. E temos também Harry Danger e Game Shakers, né? Harry Danger seria mais por causa que os personagens amam assistir Drake e Josh na cara dura. A personagem Charlotte estar usando uma camiseta da PCA. E mais algumas outras referências que eu infelizmente não consegui achar. E por último, mas não menos importante, Game Shakers. Existe um episódio onde a Baby coloca Drake e Josh para todos os seus colegas de sala assistirem também. E além disso, existe um outro episódio que faria o Capitão América morrer de overdose de tanta referência que tem nele. Estamos falando do episódio Jaqueta Sumida, Pombos Caídos. Lá nós encontramos... Uma revista em quadrinhos do Harry Danger. Uma caneca do All That. A câmera do Fred. O Rex de Brilhante Vitória. A cabeça do Gibby. As garrafas de Blix de Zoe 101. Olha só que maneiro. O prêmio iWeb. E aquele robô mexicano que apareceu em Drake e Josh. E além disso, é possível que Game Shaker seja diretamente conectado com o Zoe 101. Porque existe um curto chamado What Did Zoe Say? Que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre ele, é só você clicar aqui nesse card. Você já vai estar sabendo tudo sobre ele. Mas calma, clica nesse vídeo aqui. Depois de terminar esse, aí você vai pra lá. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Nesse curto, nós podemos ver que o restaurante onde o Chase e o Michael estão é o restaurante Fooders. Que é o mesmo restaurante que a galera do Game Shakers frequenta. E também tem a Companhia Pera. Que é uma linha de produtos que tá em todos os programas que foram citados aqui. Mas e aí meu povo, o que vocês acham? O Destiny realmente colocou todos esses programas no mesmo universo? Acredita ou não? Deixa aí nos comentários que é muito importante, hein? Se você também discorda de alguma conexão que foi feita aqui nesse vídeo. Deixa a sua opinião pra gente discutir melhor e chegar realmente em algum ponto. Porque eu tô muito interessado nessa teoria. E lembrando que esse vídeo é uma junção das minhas ideias com as ideias do Jack and P. Então créditos a ele aí. O texto original estará aqui na descrição, beleza? E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu ultra mega like. Porque é muito importante. E se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo com algum amigo seu. Eu ficaria muito agradecido de verdade, valeu? E é isso. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço no seu coração. É nóis, marubrois. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.